Olá, eu sou Melissa Lorange e o que eu quero mais é ser gay No começo desse ano eu vi uma reportagem que dizia que os guardiões florestais de uma reserva no Quênia, sei lá Estavam culpando os turistas ocidentais não africanos pelo comportamento homossexual de leões naquela reserva O que eles queriam dizer é que as bichas estavam fazendo turismo e aí os leões estavam olhando as bichas e as leões resolviam dar o cu Guarda essa informação É muito comum que a gente escute por aí as pessoas dizerem que a homossexualidade é encontrada em diversas espécies animais Mas que a homofobia é encontrada apenas na espécie humana Esse argumento é terrível E falo Primeiro que eu não sou um leão, eu sou um ser humano O que significa que a minha noção sobre sexo, sexualidade, afetividade e amor Não é a mesma que um leão que transa com um leão em vez de transar com uma leoa Não é a mesma de um casal de pinguins que adotaram uma pedra Não é a mesma de moscas machos que fazem sexo com moscas machos porque um cientista resolveu provar um ponto Não é a mesma coisa Porque eu, ao contrário da maioria desses animais, talvez com a exceção dos golfinhos Porque os golfinhos são pessoas não humanas, de acordo com a Índia Os golfinhos estão em outro patamar Possivelmente acima do nosso, na cadeia de pensamento dos animais Mas enfim, todos esses outros animais não tem uma coisa que nós humanos temos Cultura Ser gay não é fazer sexo com homens Ser homem e fazer sexo com homens Ser lésbica não é ser mulher e fazer sexo com mulher Ser gay e ser lésbica é uma posição na sociedade cultural que nós temos e vivemos É pra além do sexo Porque ninguém sofre homofobia no meio do sexo A gente sofre homofobia na rua, às vezes sem estar beijando ninguém Apenas porque o nosso comportamento, o nosso corpo, a nossa leitura sobre o mundo É totalmente distante da heteronormatividade massacrada nesta mesmíssima cultura O que eu quero dizer com isso é que a gente não precisa estar transando Pra ser identificado como gay E que não importa se nós transamos ou não Porque você pode ser uma bicha que não faz sexo Há 10 anos que você continua sendo identificada como bicha Então o ato sexual não define uma bicha Não define uma lésbica E não define um bissexual As nossas orientações sexuais não são definidas apenas pelo sexo que nós fazemos Elas são definidas por como nós nos apresentamos nesta sociedade Misógina, machista, heteronormativa e binária E é por isso que termos como a HSH que o Ministério da Saúde implementa Causam tanto estranhamento A HSH para o Ministério da Saúde é homem que faz sexo com homem E dentro desse termo guarda-chuva, HSH, que pode ser problematizado pra gente em outro momento Existem homens gays, homens bissexuais e homens heterossexuais E aí você pode estar me perguntando Mas Melissa, ô Melissa, como assim um homem heterossexual que faz sexo com outro homem heterossexual? Simplesmente fazendo Porque ser gay, amorzinho, ser bicha, ser homossexual é uma invenção da sociedade E é um posicionamento político Até aquelas bichas que dizem que não querem falar de política é só ser viado Essas aí também estão fazendo um ato político Porque pra elas ser gay é alguma coisa muito diferente de ser hétero E pra esses homens héteros que fazem sexo com homens, eles não são gays Eles são homens héteros que de vez em quando transam com homens E aí você também pode me perguntar de novo Mas Melissa, ô Melissa, isso não é apagamento bissexual? Não, porque eles não se identificam com bissexuais Eles se identificam com héteros Porque pra eles, toda a sua vida cultural gira em torno da heterossexualidade Essa definição identitária é muito mais forte do que as nossas práticas sexuais E uma pessoa que se define bissexual, ela está se pondo no mundo E sofrendo preconceito tanto dos gays lésbicas quanto dos heterossexuais Ela está fazendo também um ato político E ela está dizendo pra todo mundo Que consegue se relacionar afetivamente, culturalmente e sexualmente com pessoas De sexo masculino, sexo feminino Entenderam? Não é uma questão de com quem você transa É uma questão de como você se impõe no mundo A ideia de homossexualidade foi criada recentemente na nossa história ocidental A gente não tinha a ideia de gay Como eu disse num vídeo anterior A ideia, o conceito, a identidade homossexual, bissexual Não existia até muito recentemente na história humana E é uma noção de nós, ocidentais, judaico, cristãos e ateus Ok? As sociedades indígenas não têm esta identidade gay, lésbica, bissexual Ela tem outra identidade Porque isto é cultural Se no Irã é crime ser gay Mas não é crime ser trans A gente começa a pensar O que aquela sociedade entende como pecado e criminalidade E o que ela entende como doença ou não E é inclusive por isso que vários desses caras muçulmanos Ficam adicionando nós drag queens no Facebook Eles fazem isso porque na leitura de mundo deles Não existe homem gay Só existe trans Mulheres presas em corpo de homem Que é assim que eles veem culturalmente As mulheres trans E isso está tudo bem O que não está tudo bem É ser um homem que desvia do caráter sexual de um homem Para se comportar de acordo com eles mesmos Como uma mulher A própria Bíblia diz isso Quando as pessoas usam a Bíblia para serem homofóbicas Um homem não deve se deitar com outro homem Como se fosse uma mulher Eu não me deito com outro homem Como se eu fosse uma mulher Eu me deito com outro homem Como se eu fosse um outro homem Porque no caso é isso aí mesmo A gente não está catando Deitar com outra mulher Entendeu? A gente inclusive não deita Para ninguém Inclusive para a Bíblia Então assim Quando as pessoas ficam usando esse argumento De que o ser humano não pode ser homofóbico Porque o leão trepa com o leão A leoa trepa com a leoa A golfinha trepa com a golfinha Tipo foda-se Foda-se As pessoas não podem ser homofóbicas Acho que elas não podem ser homofóbicas Não é porque o leão está dando o cu Eu não estou nem aí Esse leão está dando o cu Eu não sou leão As justificativas para ser homofóbicos São todas de caráter moral e ético Muito furados Estão aqui para justificar A manutenção da heterossexualidade E dos poderes envolvidos nesta heterossexualidade É tudo uma questão de manutenção De poder E de privilégios Muito mais do que qualquer outra coisa Muito mais do que aceitar Que o leão dá o cu Ou deixa de dar o cu Ou come o cu Deixa de comer o cu Você faz beijo grego Não me interessa Como o sexo dos leões Eu não sou furry Talvez Quem sabe Fica a dúvida Vão parar de pedir esmola moral Ao ficar apresentando para as pessoas Um argumento que para elas Também não faz o menor sentido Ninguém vai começar a respeitar A nossa existência A nossa identidade A nossa posição A nossa sociedade Porque os animaizinhos transam Com os outros animaizinhos Eles só vão fazer isso Quando a gente derrubar O sistema binário Heteronormativo Cisgênero Machista E misógino Que nós temos E isso a gente só pode fazer Quando parar De ficar Argumentando as coisas Furadas E mendigando Perdão dessa gente Tá bom? Porque a gente não precisa disso Tudo bem? Ninguém Ninguém Desconheça A pessoa que falou Ah realmente Os leões são gays Então porque os leões são gays Eu não vou mais bater Naquela bicha que está ali na esquerda Não existe essa pessoa Disse ninguém Tá? E voltando lá Para o que eu disse no início do vídeo É capaz ainda De dizerem Que os leões São gays Porque nós os influenciamos Porque no final das contas Se você é LGBT Você é O bode expiatório Dessa gente Conservadora escrota Que quer a manutenção De seus poderes E seus privilégios Para Tudo Que há De estranho Em comum E problemático No mundinho perfeito Deles Era só isso que eu queria dizer Eu vou sair por ali E a gente se vê Num próximo vídeo Fiquem todos bem E até a próxima Escuta aqui uma coisa No dia que tiver Um vídeo Do Animal Planet Com os leões Entendeu? Todos de calça skinny Bigodinho E camisa quadriculada Fazendo a coreografia Da Lady Gaga Aí sim Eu vou acreditar Que foram os gays Que influenciaram os leões Enquanto não tiver Assim um vídeo Não adianta Botar a culpa em mim E aí